E aí os meninos começando aí mais um Vida Russa, olha o que vai sair em paz aí ó, vai ser cavadeiro de novo pô, a seca, desce aqui, olha quem veio me visitar, Lacraia, olha o Ronaldo lá, já está dando risada, olha o cara, olha o Tau, tem vergonha do irmão dele aí ó, canal Mundo do Pião aí rapaziada, vocês que acompanham aí ó, rapaz veio aqui para o solo de São Paulo, desafiou meus touros, eu estou escorregando, você cai aí, aí viu, já falou de desafiar, você já ficou com medo, não, eu fico com a perna bamba, falou de vencer o 100%, minhas pernas chegam a fraquejar, mas você está falando 100% do cemitério? Não, o cemitério já teve parada já, eu vou ir para o pulador de serviço, mas já teve parada, só que está rodando na tua conta companheiro, e aí? Não, você trata o bem dele esse dia? Ah, está descansado, não, estou descansado, descansado, você sabe que o Alan treinou correia lá na casa dele a semana inteira, né? Você falou para o Alan em muitos vídeos? Não, ele está conversando com cinco tropeiros, não, ele estava meio fraco, por quê? Não, dando brecha para o peão? Alan estava rendendo muito não, você é foda, mano, vamos bater uma cavadeira aí, brincadeira com o Alan que é só para ele, com os boizinhos bater, rodar macininho, só na tranquilidade para nós dar um treino bom, eu falo essas coisas aqui, depois chego lá no Goiás e vocês ralam aí, se vocês devem ir lá, ou eu no Instagram. Olha o ralador aqui, né? Você estranhou, mano, o serviço? Não, eu estava fazendo esses dias. Você estava fazendo cerca esses dias lá também? Foi um curral, aí teve que, quando foi mudar o fundo lá do treino também, né? Mas a terra aqui é mais dura. Ah, não estou te falando, mano. Aí, você ajudou? Fui falar de montar nos seus boi lá e você apelou, não deixou nem jogar uma água lá para amolecer o chão, só estava só brincando, mas é o minho, estava só brincando assim, eu respeito seus boi, eu sei que está bem pesado aqui, chão duro ali agora, às vezes eu fiquei mais leve, né? Um pouco para ver se você aguenta, né? Não, mano, estou cuidando do teu preparo físico. É, cuidando ou terminando de acabar com ele, né? Cuidando do preparo físico. Ai, caralho. Fala aí, onde que nós vamos agora? Você acabou de fazer uma cerca, almoço não teve. Furei, acho que 20 buracos ali em 15 minutos, não, exagerei também, né? Em uma hora de serviço, aí quase morri nesse sol quente. Chegou ali, não tinha comida e agora ali no Renan não está em boa ainda mais, olha o homem ainda, no Renan Camilo, hein? O cara que prepara a peãozada aí para o Zé Vento. Esbralhar, amigo mesmo. Rala mesmo. Um amigo desse não precisa de inimigo não. Ai, caralho. Que Vepesa, né? Que Vepesa. Não, vamos aí, ó. Estradão de terra. Tem que chegar na cidade, pegar as traias, pegar os moleques ainda. E nós descer lá para o Renan Zão. Ele pediu para estar lá 3 horas. Olha que hora que é, ó. Você acha que chega de Itanabia e Valentim Gentil em 3 horas? Ainda mais que nem Itanabia ainda não tá? Vai chegar 3 horas na cidade. Aí ele já viu, né? O Link tá lá atrás chorando, ó. O Link teve que só socar uns pau lá, o pé do pau e já tava com a mão, dando calo ali, ó. Já tava dando boia na mão. Já tava dando boia. Já disse que não quer vir pro São Paulo mais. É só no Goiás, mano. Lá tua avó preparou um bolo, um cafezinho. Tomar um leitinho, só. Já era. Vai entrar todas as ergas ali? É porque ele machucou a perna, sabe? Aí já tem, isso deve ter 3 meses. Mas ele disse que o médico disse que a recuperação dele é infinita. A vida inteira agora recuperando essa perna. Não pode fazer exercício, não. Fica vendo que ele vai tomar um capote, ó. Quebrou o ouvido, ó. Nossa, o prejuízo ainda que vai me dar. Ainda bem que ele tá trabalhando agora. Ele que não fica ligeiro aí atrás não, porque ele beija o ferro. Ai, caralho. Alô, meus meninos. Começando aí mais um vídeo. Hoje. Cachorro louco. Treino aqui no... É eu mesmo, rapaz. Sabe por que cachorro louco? Quer descobrir? Não. Vamos 5 minutos sem perder a amizade? Não, vamos. Vamos, vai. Não, não dá conta de mim não. Vai? 5 minutos sem perder a amizade? No braço? Dá conta de mim não. Isso aqui é no braço, na faca ou no tiro? Então vamos no braço. Então vamos. Então vamos. Eu quero ir na amizade. E aí, vamos? Tamo junto. Quem é você? Se apresenta aí pro canal. Eu sou o Lincoln Alves de Caçu Goiás. É nóis. Começando aí nos touros. É. Começamos, né? Aí já. Levo uma mão esfrega aí. Já tem uns dias sem montar num bojo. Uns 180 dias? Menos, né? Três meses? 90, né? Fazer 90 agora dia 8. Vamos ver, né? Vai que tem um por aí. Mas você tá com vontade de montar de voltar. O medo tá grande também, mas a vontade tá boa também. Aí teu irmão tá chegando ali. Tá. Aquele cara ganhou orgulho. Do canal Mundo do Pião. Sou fã daquele cara ali. Do canal Mundo do Pião. É. Do canal Mundo do Pião. Vocês vai lá. Segue o canal lá, ó. Deixa o like. Compartilha com os amigos pra ajudar bastante nós aí. Hoje vamos treinar aqui na seia do Renan. Ó o Renan aí, ó. Quebrou, esporo. Quebrou, 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 companheiro. Quebrou o couro, ó. Rasgou o couro. Entendeu? O que que nós vai fazer? Fita. O que faz? Se virar. O que tem? Se vai ter pra ajudar tudo. Tá aí, ó. Nós, canal Mundo do Pião. Cia 2A. Tá todo mundo aqui. Cigano Véio. Fabinho. Tá bem louco. Todo mundo aqui na casa do Renanzão. Tá o Gustavo do Sapé ali. Gabriel. Vamos ver. Vamos ver. Tomara que dure aí, né? Será que Deus quiser. Qual o tamanho da sua fé, companheiro? A minha fé não tem tamanho. A minha fé é em mim. Entendeu? A minha fé não tem nada. Olha o boca aberto aí, ó. Que ar, minha boca fechada. Aqui, ó. Aqui, ó. Boca fechada. Talvez eu vou naquele pequenininho ali, ó. Sabe, meu. Sabe, meu. Sabe, meu. Qual é? Aguenta. Aí sim. Aguenta. Aguenta e te põe pra... Olha o meu ali esperando o meu já. Tá, ó. Ixi. Problema sério, hein? Nevoeiro. Vem. Chega mais perto. Chega mais perto. Segredinho. No nevoeiro ali, tá dois a zero pro pai aqui. Ixi. Fala baixo pro tropeiro não ouvir. Acho que quem vai dar cedinha vai ser aqui, ó. É. Tem uma cedinha diferente aí, hein? Ixi. Então eu não podia ter falado nesse cedê. Ó, ó, ó. Tá dois a dois aqui. Eu ganhei duas no nevoeiro e caí duas no araçá. Agora vão ouvir. Hoje é o dia do desempate. Vem, vai, 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 vai. Ó, assistia dois. Ah. Tá. Dois a zero, hein? Eu perdi. Ai, caralho. Ih, rapaziada. Dê uns boi do Renan aí, ó. Renan mete bomba, filho. Não tá nem aí, não. Põe pra roçar. É que não é SIA JR, não. Aqui põe pra roçar, viu? Aqui o pau quebra. Aqui o filho chora, mas não vê. Vamos montar aí nos bois. Vai rezar, vai montar nos bois. Tá o fofo aqui. Tá o fofo. Filma lá os goianos lá, ó. Ô, goianos. Gabriel, goianos. E aí? E bom? E bom? Como é você? Bom. Bora montar nos bois aí? Ah, nem vai, né? Tá fazendo coisa errada. Ó o outro rapaz. Fomos lacraia. E aí, bão? Bão. Vem, vem. Vamos montar, né? Vai não. Vai não, hoje não. Tá certo aí. Falou, então. Vamos pra lá. Você vai montar? Vou, talvez eu vou montar aí. Vai. Vou. Você vai o quê? Aí eu vou comer você. Opa. Não, falou, falou. Aquele ali é bom. Ele derruba aí pra baixo. Falou. É isso aí, molecada. Ó o Fábio Rato ali, ó. Ó o Fábio. Ó o Fábio. Ó o Fábio. Vai assustar o povo, hein? Vai assustar o povo, hein? Ó, e o que você quer perguntar pra mim? É novo? E as minhas, Fábio. Ó, que a mulher vai na... Na praça, ó. E por que, GG? Aqui. Não, você quer porque... Você quer saber por que é, GG? Não vai colocar isso no vídeo pros outros verem isso, né? Não, paga, Fábio. Paga. Não vai colocar isso no vídeo. Então vai perguntar, ó. Vai, vai, vai. Fala, fala. Entrevista aí é um negócio de rodeio. É. Negócio de pouca vergonha é... Não é pouca vergonha, não. Então vai, Fábio. Vamos montar e é isso. Tchau. Tchau. Vega, Braga! Vega! 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 Pega, Braga! Vem, Braga! Vem, Braga! Vem, Braga! Vem, Braga! Vem, Braga! Vem, Braga! Oi, Ana! Foi mal! Opa, valeu! Tá que eu ouvi não deu mal! Tchau,... Vem, Braga! Pegou, pegou, firma a perna. Pegou, 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 confiança, saiu. Não, não, desce o ferro não, viado. Pegou, 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 pegou. Pegou, 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 pegou. Pegou, 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 peg Você é tímido? Só na câmera Venha nele, rapaz Vai nele, Gabriel Fica nele Fica nele Boa Então é isso aí galera O Gabriel parou no boi Não deu pra vocês verem muito por causa que falta luz Mas nós tá Nós tá montando aqui Porque tá dando pra enxergar nos boi Beleza? Só não tá conseguindo ver na câmera mesmo